Cuidado! Há relatos de caçadores nesta área. Vamos! Eu trato de ti. Fico de verde. Estou batido! Estou preso! Espera, posso curar-te. Fico de verde. Fico de verde. Abatei um. Alguém que vai-me a cair e a gente... Atingida! Está comigo. Espera, posso curar-te. Fico de verde. Protege-me. Eu trato de ti. Acertei-lhes! Foi abatido! Está comigo? Perigo! Arregando! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Estou a sangrar o pão Eu trato de ti Lá vai fumo Fico a dever-te Preciso de medicamentos Cuidado com esta cobertura Vai na frente Tenho-me curado Acabei Vamos embora Estão a usar fumo Cuidado Granada de fumo Encheio Atencida O sonho é abatido Preciso de medicamentos Protege-me Atencida O uniforme Foi abatido Espera, posso curar-te Alguém que venha aqui e me ajude! Preciso de medicamentos, eu trago cobertura. Preciso de medicamentos, dá-me cobertura. Ninguém prova da arma! Estou abatida! Estou abatida! Estou abatida! Estou abatida! Sai munições! Ou já foi! Ninguém recupera daquilo! Estou abatida! Só um minuto! Dá-me cobertura! Acabais! Vamos demora! Cuidado! Cuidado! Faito! Acabais! Vamos embora! Nómada! Foi abatida! Fui atingida! Atenção! 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 Preciso de medicamentos, dá-me cobertura. Estou abatida! Estou abatida! Alguém que me proteja enquanto trato disto! Eu ajudo! Eu trato de ti! Ainda bem que me protege! Ainda bem que me protege! Estou abatida! Estou abatida! Estou abatida! Estou abatida! Estou abatida! Estou abatida! É. Estou abatida! Estou ferida! Preciso indicamento, estamos futuras. Bem, não te podes alfantar. Preparo! Preparo! Catador! Prepara-te! Espera! Acabei-se. Vamos embora! É um momento para chatear! Ok, já está. Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não!